Música Fala meus consagrados! Mais um vídeo pra vocês diretamente do Metalúrgicos Nesse campão maravilhoso De noite Horário de jogo profissional Da Globo E a gente tinha um quadro que era Relembrando os jogos da infância Caraca meu Sintonia do caramba Já teve Artilheiro Já teve Rebatida Já teve Linha Três gols Três gols Três gols Esse aqui foi o canal Já teve Linha, três fora, artilheiro Boa gol E o jogo de hoje Relembrando a infância é Cudeburro Não é O nome do jogo é Cudeburro Cudeburro Na sua cidade como chama esse jogo? Eu juro pra vocês O jogo é o seguinte Um no gol E quatro contra quatro Três contra três Dois contra dois E sempre no gol Pra mim era Cudeburro aqui em São Paulo É que Na minha Quebrada não era isso não E lá na Na sua Na minha cidade era ataque contra dois E no seu planeta É tipo isso É tipo isso Caramba Olha o Bento vindo ai O Bento Vindo goleiro Caralho É modelo Vou tirar mão aberta e mão fechada pra decidir o time quatro contra quatro Mão aberta e mão fechada Não deu possível Mão aberta e mão fechada 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 Opa Opa Nossa Puta que vale Caralho Ei 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 Vamos pro vídeo O time é Lucaneta, Henri Japa, Thiagão É a velha geração E Negeba Velha geração contra a nova Já comenta ai quem você acha que vai ganhar Aproveita esse tempo Quando a gente não começa Já se inscreve no canal por favor Rapidão Deixa o like também no vídeo Aproveita também que é de graça também os dois Tá em promoção Like, inscrição Tudo de graça Ajuda a gente vai Não é clara e pedir falta É nóis É nóis Ei Ei Para, para Não comece Parou, parou Eu não sou de pedir falta Eu não sou de pedir falta Igor, você sabe né Não, eu vou pintar Eu vou pintar Vou pintar Talvez, boa Ah, Talis Uhul Liga Talis Que que é? Espera aí Talis, calma Que 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 a gente vai achar que mata? Olha, olha Olha, olha O comentário do menino Você tá contra né Está contra né? Tá contra Foi dos dois, foi dos dois! Foi dos dois! Foi dos dois! Tem dois! Vira aqui! Vira o outro! Caraca! Vai no mano, vai no mano! Vai no mano, vai no mano! Pula cima dele! Vai! Vai! Fui! Tem problema! Fui! 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 Nossa! De biquinho! Fui! 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 Opa! Congratulei! Música Música Escubiu a bola! Adua! Certo! Eu sou! Eu estou aqui, eu estou a deixar ela Se você sabe, eu não gosto A gente pega no bico no campeonato, não para. A gente já está na nossa pescada. A gente pega no bico no campeonato, não para. A gente pega no bico no campeonato, não para. A gente pega no bico no campeonato, não para. A gente pega no bico no campeonato, não para. A gente pega no campeonato, não para. Aplausos 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 Não corta por meio Corta por meio Aplausos 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 Música Música Amor Música 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 Obrigado, gente! Obrigado, gente! É, gente! Como é que você dá, mas... É, cara... Já aconteceu! Já aconteceu! Comece! Sem venta! Boa, moleque! O Thiagão tá abaixo, velho! Nossa! O Thiagão tá abaixo, velho! Meu Deus do céu! O próximo açaí que a gente vai lá! Vem! Vem! Deixa cair, não! Vai, vai! Pera, gente! Tá acabando o vinhete! Bora! Mas nem tempo! Vamos seguir ele! Boa! 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 Boa, Zagueiro! Nossa! Seguiu! Vai! Vai! Empatamos! Vamos! Quando nós que é difícil! Vamos! Olha a movimentação! Cortou! Vai no cu! Vai tomar no cu! Diz que se conhece muito! Meu amor! Pecou, porra! Vai tomar porra, Pronto! Deixa ok, Vai tomar no cu! Obrigado senhor, a velha geração é isso mesmo que vocês estão vendo, na hora que precisa a gente resolve, não tem conversa, também joguei nessa tá? Obrigado deus, final de jogo no campo do clube dos metalurros, os caras fazem academia todo dia, a gente não, Marcelo Wallace da tribuna em Itaperuna com a entrevista nesse momento Olha só pra lá, olha a discussão, vai rolando a discussão ali do lado de fora Vou dublar, vou dublar, vou dublar Não, não tem o que fazer, os caras são muito bons, não, mas a gente bote no japa Não tem como, eu tentei, mas os caras são muito bons Não, para, o Lula tá gordo Não, mas não tem como ganhar, e agora, o que a gente faz? O Lula tá gordo, como a gente perde o treino? Não, mas é fácil para os caras, a gente só consegue Não, o Negueba não joga um ganho não E eles jogaram como nunca e perderam como sempre Tá bom, o Freguês tem sempre razão, tem sempre razão Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Mano, parabéns para eles que jogaram, eles jogam muito, só que roubando não dá, né, velho Ih, olha a denuncia Ligão, o Freguês tem sempre razão, então, carache, aí as times jogam muito Mas jogam muito, mas jogam demais Pra mim foi injusto, pra mim os caras tinham que ter ganho, o nosso time é fraco mesmo, ganhamos na sorte E os quatro gols foram roubados, os quatro gols foram roubados Viramos jogo, como sempre, reclamamos de falta, não vi nenhuma falta Que merda, hein? O pessoal quando tá perdendo, fica caladinho, né? Não fala nada, mas depois que ganha começa a falar, eu não entendi, mano Tem que começar, se é a personalidade, tem que ser do começo Olha aí Desde o começo, ouviu, né? Só um minuto, só um minuto Eu quero conversar com o jogador que se destacou E que nesse momento ele parece um pouco cabisbaixo Pablet, por favor Eu queria as suas palavras sobre a partida de hoje Você tá ao vivo pra tribuna Itaperuna, mais de 45 pessoas aqui Todo Rio de Janeiro querendo ouvir a sua opinião Partida abaixo da nossa equipe Mas os caras roubam muito, né? Absurdo o cão O cão é chorão Teve, irmão, amiga? Ah, absurdo Não Isso daí é claro, né? O Henry, bola, sei lá Não! Não é, não! É sempre assim Deixa eu falar, mano É verdade, mano Aí depois, vem o Lu também, outro chorão Que é complô, os dois é complô Um chora, o outro vai chorar junto também Pra mim, o mais tá fazendo a negueba Depois é a negueba Gamos de novo, normal, a gente já sabia o resultado Não sei porque os caras tentam Quer pedir pra galera se inscrever no canal? Por favor, se inscreve aí, mano, pra gente bater 300 mil Deixa eu voltar a dormir aqui, mano Algumas adversários mais difíceis aí, tá muito fácil